Música Pois é pessoal, depois de tanta especulação sobre a expulsão de arena, se ela seria ou não Já saiu no site oficial da Globo que ela foi expulsa Tudo aconteceu na noite da última festa que rolou no Big Brother Brasil E queremos saber a sua opinião sobre isso, o que você achou da expulsão dela, achou justo? Então deixa nos comentários a sua opinião, queremos saber E não esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificações para receber todos os vídeos E até o próximo vídeo pessoal Música 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 Música